Oi, gente! E aí? Domingo, né? Eu ainda continuo muito gripada, mas eu passei aqui pra perguntar como é que vocês estão, o que é que vocês andam fazendo? Eu tô com tanta dor de cabeça, que assim, ó, a minha sino tá doendo tanto, assim, que quando eu olho pro celular, o claro, sabe, eu fico meia cega. Estão falando sobre a minha sobrancelha, me perguntando por que ficou escura. A minha sobrancelha não ficou escura, ela tá assim porque eu... Ela vai criar uma casquinha e vai descascar e vai clarear mais. E aí vai ficar... Mas sabia que eu queria que ficasse assim? Eu acho linda, marcada. E aí? Quem viu aí a promoção, a promoção do iPhone? Pra quem não sabe, né? Eu tô com o iPhone agora, tô toda mostrada. Tô muito feliz com o meu telefone novo. E o iPhone realmente é maravilhoso, mais fácil de trabalhar, mas a foto fica mais bonita, fica tudo mais bonito. E se vocês quiserem ganhar um, é... Vai lá no meu feed, que tá lá a foto. É só você curtir a foto, seguir as regras, marcar o máximo de pessoas possíveis que vocês podem ganhar, gente. E é séria, tá? Essa ação é uma ação séria. Eu não iria fazer uma ação, uma promoção no meu perfil que não fosse de confiança. É, eu queria que vocês me indicassem uma série, um filme. Amor, fica aqui, amor. É que eu tô pedindo a pizza. O que é que tem? Pode ser, então, essa aí do preço único da banana flambada com conhaque e não sei o que lá. Gente, quem é do Rio de Janeiro? Pode pra gente, depois você vê. Quem? Quem é do Rio de Janeiro? Me indiquem uma pizza gostosa. Mas uma pizza assim, sabe? Aquela pizza bem gostosa. Se vocês quiserem realmente ganhar um iPhone, eu vou fazer mais... É... Pra ficar mais rápido pra vocês. Risco o dedo pra cima, clica e segue o perfil, tá? Beijo. Estão me perguntando aqui se tem que seguir o perfil lá, que vai fazer o sorteio. Sim, tem que seguir o perfil pra poder concorrer, pra poder ganhar. Eu vou deixar aqui o perfil, tá? No link. Aí vocês arrastam o dedo e clica. Pizza de que, amor? Hein, filho? Quer comer, quer? E aí, tweet? Tchau, tchau. Hoje theции... Obrigado.